O programa cantado de um fado que eu inventei A falar, não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E a sal sabe escudar-me Chorai, chorei Poetas do meu país Trotos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não adiafar Nem falistes que eu sou Este vós Autoridade É culpa de todos vós Poetas da minha vida É a loucura É a loucura Pois dizendo Mas permite esta loucura De cantar e de viver Chorai, chorei Poetas do meu país Trotos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então Não havia falo Nem falistes que eu sou E se você não estivessem ao meu lado Além do meu lado Não há falo E se você não estivessem ao meu lado